...da Constituição do Estado do Maranhão, que define a prioridade absoluta para as nossas crianças e o direito... ...que tem responsabilidade sobre a matéria e poderão fazer as suas devidas atuações, né, e a própria Secretaria de Segurança... ...a questão das penas para os agressores, não é, para aquelas pessoas que são comércios... ...suitas pessoas importantes para o maquiamento, que é uma coisa que nós consideramos bastante importante...